E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA E hoje um mata-mata, jovens, sim, vocês sempre pedem pra eu trazer algo diferente das corridas Então hoje, estou trazendo um mata-mata do parkour Qual que é a parada? Todo mundo começa na base do galão de gasolina, ou seja, ninguém mata, ninguém a não ser na porrada A gente tem que fazer um parkour pra chegar até o azar Ah, eu acho que eu já fiz esse mapa, ele é mó bugado, mano Só que o cara arrumou, porque ele era bugadão esse mapa aqui, a ideia dele era boa, mas ele é bugado pra caralho Vamos ver o que vai acontecer Torcer pra ninguém ficar na porrada já, a gente vai tentar subir isso aqui rápido Ah, porra, não buga, bicho Vai, agora, ó Aí, beleza, fizemos o primeiro Fizemos mais uma etapa aqui, ó, complicadinha, beleza Deixa o cara arrumar, porque eu não lembro desse negócio aqui, não Ai, ai, calma, não vai Beleza, volta, é assim, velho, quem chegar primeiro no final do parkour Ganha, pega as armas do negócio E tem uma vantagem absurda, né Calma, idiota Sem ser burro, Patife, pelo amor de Deus Aí, boa Subimos mais um andar, subimos outro aqui na frente Vamos com cuidado Ih, caralho, tem que acertar o salto ali, mano Caralho, fudeu muito Pior que não pode enrolar muito, senão esses caras vão me torturar, velho Ah, consegui, velho Caralho, calma, a gente tá indo bem, velho O cara arrumou realmente o mapa, porque antes não era assim, não Mas a ideia é boa, vocês viram, né A gente cercado pelas gra... Ai, foque Não precisava pular, quase me ferrei de besta Vamos olhar bem com calma antes de ir pra qualquer lugar O que eu tenho que fazer aqui? Acho que aqui é melhor ir por cima, né É Calma, beleza, tamo indo bem, zão Não, 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 não Não, 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 não cai Não cai, não cai, não cai Caralho Ah, boa Consegui aterrissar no lixo Eu peguei o colete balístico já Ah, foque, olha isso Ah, já sei como é que eu vou passar por isso aqui Galão Galão de gasolina, vamos lá Nossa, eu guardei o galão pra hora certa, mano Meu Deus do céu Calma, a gente conseguiu ir bem até aqui Agora precisa descer isso aqui com muita calma Porque se eu cair, fodeu Nossa senhora Eu tô chegando, galera Meu Deus do céu Vai ser um massacre Oh my Oh my E que começa o jogo Eu consegui, James Eu consegui, James Olha ali, olha ali Olha o Zéu, olha o Zéu, olha o Zéu Morre, Zéu, não vai chegar aqui não, Zéu Eu consegui, James Eu sou bem na cara das inimiga Eu tenho que me manter agora Ih, rapaz Deu ruim, James Deu ruim pra você Eu não acredito Isso nunca acontece Eu nunca venço um bagulho desse Eu sempre faço uma cagada Olha aí, senhores Ver se tem ninguém chegando Mano, que massacre, velho Que massacre O que os brothers podem tentar fazer agora? Nossa, é a minha vingança, velho Cadê o Rick? Cadê o Rickzão? Cadê o Rickzão, parceiro? Mano, que divertido Nossa, isso foi muita maldade Sério Então é o seguinte Eu vou garantir minha vitória, certo? Eu acho que quanto que tá aqui, ó Falta cinco minutos Então eu vou ficar até metade do mapa Matando a galera E aí eu vou fazer a seguinte maneira Vamos deixar os caras jogar agora Eu vou ficar só brincando de helicóptero Ah, foda-se Eu não faço tanta questão De ficar torturando os caras aqui Por dez minutos Então é o seguinte Vamos deixar eles jogarem E agora eu vou só no helicóptero, hein? A meta é essa, galera Calma Esse helicóptero tem metadeador Ok, ó Já matei um ali, ó Não fiz nada e já matei, ó Agora vai ser a tortura do helicóptero Cadê o que eu era a primeira pessoa? Mísseis Agora ficou legal, ó Só matar a galera Não me mata, ó o Matheus Não me mata Ai, gente Qual a minha chance De me vingar O que tá acontecendo? Eita, ó Chegou gente ali, diabos Chegou gente ali, ó Fui deixar os caras brincar E, ó Eu vou até me afastar um pouco Porque o cara tá de minigun Deixar o fragato pontuar um pouco Deixei emocionante já, né? Não matei Ah, matei, ó Beleza Mas tem o cara que poderia me dar problema Temos o segundo lugar E agora eu vou só ficar brincando De helicóptero aqui, velho Sério, isso é muito divertido Quer dizer, provavelmente eu estaria passando raiva Se eu não estivesse aqui no helicóptero, né? Ah, mas sambei, né, gente? Pelo menos uma vez na vida Eu mereço sambar Ó, o ideal pra galera É ficar no mata-mata ali na porrada, né? Talvez eles tenham mais chance de vencer Do que se eles secarem E tentando fazer o parkour agora Caralho, que susto, velho Isso aí começou a tocar do nada, mano Meu Deus do céu Olha aí Mano, que bagulho da hora, velho Olha o estado do helicóptero já Todo cagado Eita, pô Tem que tomar Eita, alguém tá atirando em mim Alguém tá atirando em mim Alguém tá atirando em mim O fragato tá indo muito bem Calma Eu tô ferrado Eu tô ferrado, jovens Eu não posso morrer Eu não posso morrer, velho Tô indo muito bem pra morrer O fragato mandou mal em mim Caralho, o fragato Será que ele chegou duas vezes? Será que ele achou um bug do bagulho? Opa Não, calma Vamos com calma Pera, vai Faz a volta Mano, eu deixei mais divertido Eu posso até ferir Mas ficou divertido pra caralho Ficou, mano Nossa senhora Mas é o primeiro mata-mata Que eu vou matar mais de 20 Não vou morrer nenhum Caralho, o fragato tá indo bemzão, mano Consegui matar a galera agora? Matei a galera agora, hein E o fragato tá indo muito bem, velho O fragato tá compensando nos pontos E eu não faço ideia de onde ele tá Se eu morrer aqui, eu tô fudido, parceiro Essa é a verdade também Ó, o Marcelo chegou ali, ó Deixar o Marcelo fazer uns pontos também Vou tentar não matar ele, não Vou focar no resto da galera ali, mano O fragato chegou bem perto de mim na pontuação Caraca, isso é muito legal Brother Tô matando ninguém, velho Tá foda Sujo, ó os caras sujo Sujo nada Eu fui limpíssimo Sujo eu poderia ter ficado ali Impedindo a galera de pegar a arma Ia ser mancada Mas eu deixei deixar o jogo divertido Boa Matei o Marcelo Isso é muito legal, sério Ó, eu ainda não fui tão filha da puta Vai, eu deixei vocês jogarem Não dá pra me julgar Não bem agora eu peguei um helicóptero Ó, Rikizão Vai se fuder, Rikizão Vem me xingar não, parceiro Eu fiz minha parte, jovens Matei 30 30 barra 21 pra mim Nossa senhora, velho Não, e a chance de eu me estourar nesse prédio aqui do lado É muito alta Porque eu não tô olhando pra onde eu tô indo Eu tô só voando em primeira pessoa E metendo a tortura na galera aqui Eita porra Matei a galera agora, parceiro Fora que quebrou o meu vidro, né De helicóptero Eita, cuzão Calma Assim, boa Eu deixei a galera jogar Eu sou muito bonzinho, parceiro Se fosse comigo, velho Se fosse eu ali na rampa Os caras iam estar deixando todo mundo lá com a arma E eu ali na rampa me fodendo Então hoje foi a minha vingança Ia ser mais legal esse mapa Se ali do outro lado tivesse só sniper Aí ia ficar muito divertido Porque ia ficar muito difícil Do cara do sniper matar todo mundo, tá ligado? Mas assim foi divertido Foi divertido, jovens Foi divertido Eu sambei nas amigas Não é nas inimigas Hoje é nas amigas Desculpa se eu sou bom no parkour, né? Fazer o que? A culpa não é minha, cara Caralho! Tô quase estourando o avião aqui Tem que tomar cuidado O helicóptero O helicóptero Será que eu consigo? Ah, eu ia tentar quebrar a grade com o helicóptero Mas acho que aquela grade ali não quebra Ela é muito grande Nossa, olha a tortura da galera aqui Só o voo Deixa eu pôr ele na terceira pessoa Pra ver como é que fica a visão disso aqui Olha que da hora, mano Ó, agora é só cinematográfico Só pra ficar bonito, só Caralho, quase matei o riquizão na cinematográfica, hein? Ah, fuck! Morri, jovens Morri! E assim que vamos terminando esse mata-mata Muito louco pra vocês que pedem Hoje o mata-mata foi bem diferente Ainda vou matar alguém na porrada Aqui é o tio Val Moscando aqui, ó E assim que vamos terminando esse mapa Se você gostou, não esquece de avaliar Deixar o joinha e o favorito Se inscrever no canal pra muito mais conteúdo 35 mil dólares pra mim Desculpa, jovens É isso aí Tamo junto Abraço do Patif Até a próxima E valeu!